Ya, conversa Bora, vamos lá Ya, esteve, já estou em live Já estou em live, ya, esteves Se queres, podes ir lá ver Podes ir lá ver, ya Ah, meu Deus Estou de curiolos aqui Olha, foi agora! Acabou que tu abriste-me Uhum Era esse também que tinha me aparecido Só que a mi sempre Rocket Lendario, não sei se tu sai sempre ou até as vezes Eu também apanhei um gajo em Craig e tinha Rocket Lendario Estás a ver na minha stream, esteves? Tava, ah, já não estou Vai lá na minha stream, esteves Já estou Já estás? Hum? Eu acho que não Se, tu não estás, meninas, eu também não vou Estou, estou... Estou em stream, tu, caralho Está aqui, olha, boas, bota Bota Boas, esteves Ai, ah, mano, a tua resolução Mano, isto não é a resolução Isto fica assim Mas eu não uso assim Está bem estranha A minha não é assim tão cois Sim, mas isto, tenho que pôr assim Até que não jogas nada Olha, Magalhães, olha lá, Magalhães Olha, isto é verdade estranho ser streamer, caralho Estás a rir, esteves? O relógues também começou Toda a gente agora a fazer stream Não, não, o Rodrigo não começou, falavam 30 minutos Estas pés Isso Que eu já cresceu outra vez na tela, bro Vocês já entraram? Já Bro Não entro Não entro Não sei se que tu é uma terradeira A nossa parece no teu nome Acas Não é nada a esperar-me Não entroi Tentei ir para Steam, estive lá no fim É, olha, é evidente este tem olho no cu Magalhães igual a bot Muito verdade É, são sapatos Magalhães, dá-me sub, meu São sapatos São dois, véi Obrigado por ter inscrição Esquecem de me dar um like Amiga, queres dizer brigadão pelos likes, mano? Não, queres dizer Calma, calma, calma Não, não, vou imitar o Dudas Bora lá, malta, toda a gente a deixar o like, o sub e subsc... Ya, ya, é assim Ativa... não, não é assim, é disso Malta, eu não tenho brigadão... Não, não esqueçam de deixar o like, malta aí, o sub, malta Pra aqui ajudar muito o canal, malta Malta, malta, malta Obrigado, malta Obrigado, malta Tchau, malta Tchau, malta Ele também Malta, 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 malta Apesar de isso ser o nome de um país, mas ok What? Ya, é verdade Eu não tenho arma E tá aqui o seu, gajo Tchau 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 Outra tem muito Ok, levei costas Só tenho uma bala Tem silvia, não dá Ah Espera Fiz uma seta e cauda no cu Tentava de parágio É... É um bote isso, oh my god Cris É um bote? É um bote, é um bote Tá a tomar beagle, mas Grande camelo É um bote É um bote Não ajudes, não Mano, eu gosto de aceitar Ah, eu tenho esta shotgun Olha Tá aqui uma gaja Eu gosto de amar a pam Eu gosto de amarrar a pam Mas não dispara Não sei como é que eu consegui dar com essa merda Mas ok É só dar double click Consegui Cuidado, ah mas suposto que tem um bot torto e tem aqui o Shotgun todo a ver o power Vem-se a frente ele está andando Eu disse Eu disse Eu bem te disse Que merda é aquela? É aquela Shotgun BOP Usou arco esteve, se está bem dano Você vás morrer, você vás morrer É sério que todo mundo é que eu morro É de forma-se que nem horrorosa O gajo não morre man Acho que é mais sim Ah! Isso é aquele gajo que tem a pressão Que bom! Não, não, já tudo, faltam 2 unes Não falta nada, isto está abogado Calma, chile, calma, 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 eu estou aqui no seu vídeo, eu estou aqui no meu botão Sim, sou chile Ah, estou a tomar bandas Eles estão ali Estão a dar, tenho 2 para ti Eu tenho, eu tenho Cuidado atroz, cuidado atroz Opa, veste aí, costas Cuidado aí, desse lado Está aqui uma aura Aqui atrás da porta Não, cuidado, está aí, Dudas Atrás dessa porta Não, cuidado, está aí, Dudas Atrás dessa porta Tá bem? Mas o que você não está aí? Boxe! Boxe não Está aqui, está aqui, está aqui Não, não, são 2, são 2 É isso 27, 27, 8, 19, 8 O que é que ele falta a outra? Espera, fui eu ou o Costa que matou? Fui eu, fui eu Ah, dá boa, sorry, sorry Ai, dá-me lá só um pouquinho, não tenho nada Não tenho, eu preciso me curar, não, eu tenho minis Não tenho nada, Dudas Ele não tinha médicos 50 de cada só Não vou, não vou, não vou Falta, puto Falta Eu deixei que... Eu matei um Eu matei um Sozinho E eu e amigas Matamos outro Eu não vou tomar caminhão de shield Eu vou ver se está louco Mano, tu é espetado maluco Não, é que nós Eu estou todos a falar Tu é espetado maluco Eu assim Está aí um gás atrás E o gás Pumba lá para dentro Não Eu cheguei lá Prendi tipo A parede de primeira costas Para o gás não fugir E me entrei lá dentro Agora o caminhão O caminhão ainda está lá ou não? Deve estar Agora o que eu encontro mais É tipo Baus de balas Já conseguiste então? Já achas de munição Já é isso É isso É tudo maluco Baus de balas Mano, que crie Baus de balas Ai, que crie Agora é que eu nunca estou Baus de balas Olha, não partam o caminhão Se houver aí Não Não Mas você nunca Mano, você nunca Abriu baus de balas Baus de balas Sabes, neste Eu estou tipo a 60 fps em extremo Nice Também já Eu devo ficar tipo a 720 Ai Não Tu fica a 144 Olha, Dudas crachou Ah não, Dudas está ali Ah Ah Parei por mim Depois deixa-me ficar com esta pecinha Please Fica à vontade Tenho de ver Fiquem a partir o caminhão Eu tenho que encontrar uma boa boa Antes de assistir Eu já Eu sei Eu sei Eu sei Mas eu vou deitar Mas eu vou deitar Malta, está aqui este bote O que é que eu lhe faço? Ok, isso não é a mágica Já tenho que se pass Já tenho que se pass Sabes que eu jogo tanto Eu tenho que mas eu tenho que é melhor que isso Eu fiz mais uma coisa Para criar item Ah, você vai ficar lá na área Ou azul É azul, é azul Ai, Dudas estou agarrado Vamos ver agora Olha, não estou aí E este bote tem toda a ver a power Não Mas eu estava a acabar Eu já tinha começado Porra Vai tomar banho Vai tomar banho Vai tomar banho É Ok Vê as outras cenas que ele tem Comprei 5 peças Relato de pedra Relato de pedra O que é que este gajo tem estes? Eu tenho que ir por 10 no coiso Era um pequeno animal Era um pequeno animal Estes precisos de poupar A jota de poupar É o que? É 10 no coiso É tipo 10 de ouro Compravas uma pecinha da casa do carro Não era 5 Eu só tenho 5 a comprar Eu só tenho 5 a comprar Eu tenho que dupar o arco Ah, então eu quero Eu quero Eu quero para o carro Não, não, não Eu só tenho 10 a 5 em stock Já estaria stock Já não há mais nada Ok, eu não vou Eu não vou coisa Não vou já Depar Esperar Ai 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 Olha isto tem aqui um desafio de coisas, que é consuma pimentas. Já consumi uma, já consumi uma, já consumi três. Sempre que eu vou ganhar um emote, aquele de uma piscarível, é? Tenho de 190 de ouro. Este podia te matar para o par? Não. Aliás, este quer não te matar. Este puto é só uma missão que tens de tomar pimentas, eu já fiz. Se tu falaste que eu vou dar um item, mano. É, eu vou dar sempre um item. Tinha uma pequena chance de eu dar uma fácil ideia. Ele a mim deu-me um bandage. A mim deu-me duas sininhas dos carros. Estou com três mini zumbigos. Eu preciso encontrar que eu me esqueces do que eu quero. Ah, se alguém encontrar aquela bursa da flor pedida, tipo verde, ou zoom melhor ainda. Olha, eu vou levar esta espingarda improvisada para depois poupá-la para suporte. Tem que ser azul. Eu vou a ponta. Eu vou a ponta. Eu sei. Não, o upo poupá-la. Ai, pois é. Isso ai não é bem assim. Olha, está no drop. Pois é, tinha que ser a desligar-me ao drop. Esta porra. Estava tudo bugado. Estava ouvindo um caminhão de barro. Tenho pai e mentas. Vamos ao drop, vamos ao drop. Tens pai e mentas? Asalavisa minha amigo. Bro, é que alguém disparou no drop. Foi algum de vocês? Não. Havia foi eu. Foi o Steph. Ah, foi. Bro, estava com medo de que alguém nos vinha disparado no drop. É a tua duot que está ai. Cuidado, ela vai estar chegando. Vamos a galinha. Calma, calma. Não atropelos, não atropelos. Anda cá galinha. Oh Puta Já, já agora clica a redeis Deixame isso Nada tinha começado Não, mas tu também não saia nada dos teus Não, 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 não Tens é que usar isso, tem que estar sempre a usar isso Não é uma arrasqueda Que que é isso Um rifle primordial Ai eu, tens quantos minis 3 Tenho 3 mas também tenho um bico Onda cá ó Onda cá a Puta Olha ai! Onde é que há uma litigada? Estas galinhas... Olha, olha! Olha o Dudas, bro! Estes dois já pensavam que estava a ser um fome mais forte. Há uma litigada! Tenho que dar um tiro aqui! Epa! Isso deu por 3! O que? Isto deu por 4! Isto é sempre assim! Olha ai um culto! Olha! Caguei! Vai te lixar! Estava em baixo! Onde? Aqui! Ah, tipo... Ah, eu estava nas baixas! Já já ouviu! Olha aqui! Não tenho sensação! Está aqui um! Está aqui um! Está aqui um! Um já aqui! Close! Onde é que vocês estão, mano? Onde é que tu estás? Dei 31! Onde é que tu estás? Onde é que tu estás? Ah, é mais! Cuidado à direita! Cuidado à direita! À direita está a tri... Não, anda lá para nós! Estou a ir? Mano, estou aí na carrinha! Isto não vai mais depressa! Ah! É... Estou a ir! Estou a ir! Estou a ir! Está aqui bem o... Estou a ir! Estou a ir! Está ali mais uma! Eita, eu não tenho nada de mais. Eu não tenho nada de mais. Mano, 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 para a merda! Mas ele deu o que? Um tiro de shot em? Mano, eu acarto de cara. Mas também é uma rosta. Ah, eu? Aaaaaaii. É para me teres vestindo tanto dano. Eu estava... Ah, eu estava assim, para tocar. A ver. Como assim? Mas também é assim. Mano, não é como se faz assim. Ok, eu estou morto. Eu não sei o que vai acontecer. Oh meu Deus, que sorte que eu fiquei dentro do con. Oh meu Deus. Estou todo lagado, a feitar. Estou de lagado. Nós tínhamos dois, três, de limpar um puto, mano. Pois, se tu fizesse alguma coisa. Já, obrigado. Acabei de chegar, fiquei logo a sair. Estás-me a prender? Ok, a galera se vê. Ok, então a box. Estás indo. Bem tão forte. 10. Um, quatro, três... Tá, muito, 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 muito... Puta aqui! Ai temos um bandido ali. Não, 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 não. Estou a pegar a escada Fiz aqui o finis Se queres que eu consegues ir caralho de boa, se quiseres Mas isto não é meu Fiz aqui minis e medes Podes apanhar por ti Ok, eu vou tomar um mede e que os medes... Ok, são dois Se tiveres dois, não posso fazer mais Continua, continua, continua Vai ter mais esse Isso é igual Calma, vai deitar, calma Ela vai-me dar um un-pump Calma, 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 calma Cuidado que eu... Assacina em cima e volta Eu tenho oito couves, quatro minis e um big Irita, irrita, irrita Cura, cura, cura Cura, cura, cura Mano Mano, e tal onde o chão Está em cima, calma, calma Isto não é teu, não é nosso Calma, vou expandir Oh my god Cringe Só fica na boxe, filta-te-me Oh my god Mas tu todo lagado, todo lagado Faita arma Dois Estão Música Incluído Ainda Liberante Abreta 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 Já me falta fazer Abreta o que é? Bom dia! Eu vou estar aqui no stream.